Ação da Polícia Rodoviária Federal, onde 25 celulares sem a nota fiscal e que iriam para o estado da Bahia, não passaram do posto da PRF na BR-116 em Teoflotone. Os aparelhos estavam dentro de uma bagagem, transportada em um carro que seguia de Campinas para Jequié. O motorista alegou que fazia essa rota com frequência. Toda a mercadoria foi avaliada em torno de R$ 70 mil e depois encaminhada para a sede da Receita Federal em Teoflotone.